Como desintoxicar o organismo, parte 5 Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Dr. Anderson do canal Visão Holística Eu espero que vocês estejam todos bem E aí, seguiram as dicas dos vídeos anteriores? Quem descobriu um pontinho dolorido aí, coloca aqui nos comentários Eu quero saber e vou te responder aqui o que pode estar acontecendo Pessoal, hoje nós vamos trabalhar mais um ponto maravilhoso Que também auxilia aí na eliminação de toxinas Talvez muitas pessoas não saibam disso O pessoal sabe de uma das funções, mas não sabe nem por que ele faz isso no nosso organismo Para que serve isso que ele faz no nosso organismo Um mistério que eu estou fazendo aqui para vocês Mas eu vou mostrar o ponto e explicar esse mistério agora Pronto, chega de mistério O ponto que a gente está falando é o ponto do rim Ok? Pontinho do rim Esse ponto aqui, todo mundo sabe que ele é o responsável pela formação da urina Mas muita gente não sabe que na urina a gente elimina muita toxina Muita mesmo Então pessoal, trabalhar esse pontinho aqui um minuto em cada pé Vai favorecer e muito a eliminação das toxinas Vai favorecer o bom funcionamento do rim É um órgão vital, pessoal Trabalhar esse ponto vai manter a saúde do seu órgão Leve a sério essas díperas e coloque em prática Nesse ponto também é bem comum estar ali bem dolorido Ok? Então se você vai fazer o estímulo no ponto do rim Aí no seu pé Se estiver dolorido, não precisa estranhar Só precisa tomar algumas medidas Veja se está bebendo água da forma adequada Veja se a alimentação está com muito sal, muito sódio Ok? E veja quanto que está aí o medo A insegurança na sua vida Para várias áreas ou para uma área em específico Observe em você Essas dicas que traz a medicina tradicional chinesa Observar o quanto o medo nos agride É observar e cuidar dos nossos rins Do bom funcionamento renal Aqui, pessoal, é muito importante Se você encontrar dor Tomar ali algumas medidas para melhorar O próprio estímulo diário De um minuto em cada pé Assista aí Enquanto eu vou explicar Isso já proporciona um bom funcionamento Para os seus rins Porém, é importante Que você melhore a sua ingestão de água Ou que vigie melhor A ingestão de sal Nos seus alimentos E que também observe o nível de medo O impacto que essa emoção tem na sua vida Tem no seu dia a dia Se a gente observar nesses pontos Nós vamos prolongar ali O funcionamento dos rins E os rins, segundo os conceitos da medicina tradicional chinesa Guardam a essência da vida Que é aquela energia que a gente tem Quando nasce e vai gastando ao decorrer da vida Se eu não cuido muito bem dos rins Eu gasto de forma acelerada E aí, então, eu tenho um envelhecimento precoce Um enfraquecimento ósseo E eu tenho uma morte precoce Então, para que você não acelere o seu processo De fazer a passagem dessa vida para a próxima Eu sugiro que você cuide bem dos seus rins Massageando eles um minutinho ao dia Quem gostou das dicas, deixa o like Quem quiser aproveitar a super oportunidade De se tornar reflexoterapeuta De resultado e de sucesso Está aqui na descrição O link do nosso curso Eu vejo vocês na próxima semana Um forte abraço E até lá